O rapaz era um rapaz e uma rapariga que eram do Ribeiro, então eles gostavam um do outro e queriam casar, mas os pais não... ou o rapaz era do Ribeiro e a rapariga não era, os pais de uns e dos outros não queriam que eles casassem, então o rapaz fugiu com a rapariga para o quinjo, mas os pais botaram de uma praga que ela se tornasse uma serpente, por então quando eles passavam o rapaz tinha que ir e dar um beijo, mas era tão assustador o barulho que ela fazia que ele chegava lá e tinha medo, não conseguiam dar-lhe o beijo ou chegar a essa rapariga e o rapaz disse, tenho que ser capaz e como o barulho era tão, diziam que coaban porque aquilo é um... o rio fica cá embaixo, aquilo é assim uma ladeira enorme para cima e depois falavam todas à volta, então eles diziam que aquilo... o barulho da serpente que era tão grande, tão grande que se ouvia muito longe, muito assustador e que ninguém... cada vez que o rapaz tentava, chegava ao meio do caminho, já tinha medo e dava a volta mas ela chegou ao momento que lhe disse, tão amaldiçoado tu sejas como eu e ficaram então os dois presos lá no quinjo, ainda hoje dizem, só o barulho da serpente que o barulho da serpente